Ela sabe que eu nem melhorar, diz aí que não sabe né Fala a verdade que ficou gentil e a gente que te fez ficar Tu vem melhorar, no tempo de crise, eu sou lá da tua shape Meu cachê tá valendo sim, no preço do ovo E vejo no meu pé, empilhando o ovo Me sinto tão mal, bonita e gostosa Tô rico também, pagado tudo Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tenho a agradecer Hoje ele chora, porque toda hora vai me ver fazer Twitch Caberinha, telena, não pira pra me falar Você tenta pegar a minha gangue, vai ouvir falar lá tudo Pantara não de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Eu sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Eu não tava no seu bumbum, dentro da da X1 Eu vou gravar um vídeo, falando sexo Tira na nota de 100, bem melhor que ontem Botei ler o arredo pingeste, vale mais do que muita gente Você conta seu gasto de mar, pagando tudo a custar Se eu tô faturando demais, o dinheiro só pra te ficar Lembrando o tempo de festa, quase me prende no crime Sempre foi a cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, você preta novo de grife Baruma de chua, de chua, de chua, de chua, de chua, de chua Só sei que onde nós chega, vagabundo respeitado Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar Pantara não de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Eu sou só mais um, eu vou gravar um vídeo Tira no tapa no seu bumbum, dentro da da X1 Dentro da da X1, dentro da da X1 Eu vou gravar um vídeo, falando sexo É feliz de contar a história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço um pouco, briga-cola e cheiro, sabe que tu é seneno Fuzi no óleo, ela me ora, se tu for maluco, tu bate de frente Por amor não imploro, eu até te provo, eu quero ser, eu só tenho pra sempre Nada vai valer minha mente, só de lado com o olho não tem que ir A meta é fazer seu frio, elas é sem coração Fique da ti, o bicho sou, ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver, anda bem me dá Com banco de cor, isso o destino, porque eu sou novo Não vai achar, não vai me amor, já tô muito tempo Botando pra, sempre eu vou lurar, até hoje eu não esqueci Na balada é a seta, ela é uma feta Diz que ficou viciada, igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança, nesse tá aí Não dou importância, na vontade, eu quero descansar Seguir seu calor, deixa eles contar a história É que eu gosto de contar dinheiro, contar dinheiro Eu lanço, eu tô com pt, cola em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem, já te falei que eu não quero estresse Cada um tem, o cabelinho queima e o tempo não para Ninguém me para, o comentário é que eu fui feito pela nada E hoje eu tô me contrata, o meu cachê você paga Mas fique sabendo, que nada é de graça E ela adora me amar, minha cara de estrada Dizem que sonhou comigo, e acordou uma olhada Fada, virei referência no galo, pavãozinho, pavão Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar, nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Não é, não controla a emoção, não é brincadeira Deixa eles contar a história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com pt, cola em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Deixa eles contar a história que eu gosto de contar dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com pt, cola em geral Sabe que isso não é segredo, segredo Me sinto tão bem, já te falei que eu não quero estresse O que vocês Gary, você não é segredo You go, praise Yes Esse é o meu segredo, e te vira daente Fala aqui, me tem na mente Sabe que a gente te derrota, e eu não penso Eu não caí de parabéns Grabo de jogar comigo, jogador vivido Artista, professão, perigo É dois, a dois, cada vez É o seu monstro Que a minha vida prosperou, e o papo esfria abraçou Fui de aluna, professor, calei quem desacreditou E hoje existe o meu segredo, eu me faço de boa Jogo de um lado e vou pro outro, sabe que é verde menor Que nós aterroriza, vira nem buscar o tesouro Agora é pra onde passa batido, jogador vivido Artista, profissão, perigo, a onda esfria passa para Vagabundo nada, verde menor almeja isso Ela fala que me ama, só pra me levar pra cama Jogador experiente, que me atraente, a narola do balão Já subiu pra sua mente, não passa batido Jogador vivido, eu sou artista, profissão, perigo É fora, mas eu corro risco, Deus ilumina o meu caminho E a minha vida prosperou, e o papo esfria abraçou Fui de aluna, professor, calei quem desacreditou Dois, dois, cada BR, sou meu, seu monstro Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com a jace cozinhando, rito sempre A bandida se mola, essa tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora pro invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake da mulher E eu tô andando ali estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na dor de cabana, pegar o que você quer Mulher de novo, merda, não me subestima Ouve meu vulgo, tua pele se arrepia Rito e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua caça Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa fruta é lado e satisfaz Não me iludo com o dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Faz jantos, cozinhando o rito o tempo todo A bandida se mora, essa é a tropa do meu corpo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Ela quer me dar, ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede joia clara porque o nosso bonde tem Você anda dentro da Audi, quer fazer o seu beijão Você gosta do mais novo Te leva pra gastar ainda de forte gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz jane ainda, já que eu sou bom Quer foder de novo, de novo Aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta de mim É só uma noite, não cê paixão Será que cê encontra o meu filho do cordão macho? Olho de invejoso, chega pula quando Veja a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Eu sinto eles preparados pra fazer a minha proteção Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as jantes cozinhando o rito o tempo todo A bandida se mora, essa é a tropa do masu Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Fruto desse mundo, meu nó desenrolado Com vários cordão de ouro e o perfume botado Com vários que apelam a pista pra se der errado Vários contatos de piranha e cartão conado Apertei o mar na celulose Pra ver se tirar da lente dessa neurose Joga dez e dá mulher Lá passou maior sufoco Hoje em dia é só showzinho Botando dote no bolso Você quer me ter na mão Mas eu jogo sujo Pra na bloca de pentão Eu não queimo o cartucho Você quer viver da fama E eu só quero o luxo O luxo A minha motivação Você não entende Eu não quero a fama Não quero o troco Foi eu e meus cordão de ouro Escalando o fundo do poço Transformando o lixo em ouro A minha motivação Você não entende Vocês abrem a perna Pela fama e cê é doente Você quer o like Eu quero o fende Vocês usa bunda Eu usa mente Mas filão safado Vê se aprende Prende 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 Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofocas, eu só quero agradar você Vamos conversar, isso é sobre mim, é sobre você Já dá pra parar de me apontar, você quis brincar, eu vou ensinar você Ela passando na minha frente é uma deliciada Fogo de like, descobri que tem a gente estar Em cima da cama é verdadeira penalilão Uma velha fera, acho que a gente combina Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofocas, eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho choque Mara na luidão, pega uma peça que é top Só essa amiga, todas elas querem ibope Querem estar do lado porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar pra você ver essa paisagem Eu me canco olhando pra praia no fim de tarde Paramos na rola, princesa te trouxe um link Pode beber, princesa, eu prefiro whisky Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofocas, eu só quero agradar você É o GM, o beat, e pra cá no bazoo Um dia me disseram bem assim Levanta a mão neguinho, onde tu mora? Achou que na minha mochila tinha droga Mas eu só carregava livro da escola Eu ainda era biquini, mas já era feliz, moleque da hora Final de tarde nós tava jogando bola Tava com os cria fazendo rimar na hora E a minha esperança era saber que tinha janta De longe eu via com a minha mãe A comida tá pronta, vai ver se não demora Que tem pouca mistura e acabou o gás Era difícil entender que só tinha aquilo pra comer E agora o que eu vou fazer? Ir pra loja e começar a vender droga Mas não deixei isso entrar na minha mente Eu fui fazendo os conscientes, não entrei pra tudo errada Eu fui mais um supervivente, saí da mira do pente Hoje eu sou inspiração pra molecada E hoje olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podemos viver a melhora Olha nóis, aê, agora Tô feliz de ver a senhora Podemos viver a melhora Olha nóis, aê, atividade Presta atenção, tu tem que ter sagacidade Que o mundo é louco, você tem que ter maldade Tava na fila, tive a dificuldade Mas eu sei que o tempo tá difícil Melhor mudar e focar no compromisso Eles falaram, menino e tomada isso Mas não parei porque eu não dei o juiz E se um dia o menino se rebundar Cheio de ódio na boca, pode informar Sem opção, ele vai agarrar a cá Já vem falando de água, tu te demará De bolsa de time, pescoço cheio de joia Putando a garota, carregando minha pistola Ela quer me dar só porque eu tô na moda E a amiga dela saindo no meu metal Tudo passa, só você que não tá vendo Carregando esse ego no talhão Dois camisões, virando sem jasper Vários querendo se aproveitar do seu momento Também, me mostra o que você tem Pé de raça, nóis é também E tocar nessas cargas, só visão de águia Pegando todas bala pra pé Todas fortes e bodiosas Jura não me fazer fé O que te atrai, um dia te trai E a maldade sempre vem na meia E hoje olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora Olha nóis aê, agora Tô feliz de ver a senhora Poderam viver a melhora E hoje olha nóis aê, agora Eu tô no plantão com a rua de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem Eu dei a volta por cima Vários amigos que perdiam a vida Vivendo essa louca vida bandida A adrenalina e algo na lira Antes de chorar minha mãe Chora é sua primeira Eu aprendi desse jeito Entre fielas e beco Se vacilar não tem jeito Pesadão, pesadão Eu tô no plantão com a rua de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso trem É o trem, é o trem, é o trem Ozinho do rodo de ferro é de esquama Você nunca viu a cega e roupa Viu? Tô melhor, amor, eu tô de pé E Deus é nas crianças Nossa, na purê, ele é doce Tô sempre cortando o grano Odeado de piranha Quero me bater de frente Que eu tô pra do mal Entre fico e se vieram a nota do grau Ela tá com a guarda boca Que ela é no meu pau Ela quer dar, ela quer ter Elas querem se envolver Todas elas querem o PC Cabelo sem o cabelinho Sabe que eu não boto a pau Faço dinheiro e ele não me faz No rodo eu cresço em sagaz Quero deixar na coroa e paz Quanto mais eu tenho Eu quero mais Eu faço dinheiro e ele não me faz No rodo eu cresço em sagaz Quero deixar na coroa e paz Quanto mais eu quero mais É o pôr E o sacral Eu tô no fratão O farro de raça Exploderou a conta bancária Mas é o famoso Tré É o tré É o tré É o trem Nós incomoda Tu sabe que o cheia é cara do creme O sonho delas é levar pra casa Na blusa de chão Comentando com as amigas Que quando me vê perde tudo Que ela não sabe trajado E tem Cara de vagabudo A pecar é machucante E por isso que ela quer provar Mas a troca é machucante E pra ninguém Ela mexe e não vai entrar Cabeça não quer quem Quando eu tô estuvei Devagar pra não se complicar Vai se arrasar Vai se atrasar Eu liguei na gente Aqui é o cabelho Chamo o pôr de lá Chamo o biajo Agora tô bem melhor Só modela ao meu redor Conquistei com o meu suor E tu achou que eu tô na pior Acelerando pela água Na churada Numa pista de 80 Eu tô indo a 100 Dentro da BMW Mala querida Se tua amiga quer sentar Eu vou comer também Não importa Ela só quer gozar Tô calma, tô, tô, tô Eu tô no plantão Com o de rata Explodindo a ponta bancária Nós é um famoso trem É o trem É o trem É o trem Vá lá O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim que você é besta de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou o único Tipo droga Cê me vencei ó Só o trem se a causa deixa nem cê me Percebi isso ó Depois que você se arrumou foi embora Entendo o que você teve que ir Por um lado é bom Me dá mais saudade e ficar mais gostoso Quando você volta Porque cada dia que passa você é só ficar mais gostosa Dá vontade de comer assim Mas eu tô no beijo que tu pode Descomando de ladinho e falo não Sobre as minhas coisas que tu gosta Como você preferir Você preferir Só relaxo e gosto Cara na cara No pele Na pele Copos em trans Você é tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Cara na cara No pele Na pele Copos em trans Você é tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada é amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que a bota o cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta-se Eu gosto assim Admito que tu tem um nosso set Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu Tudo é seu Vai amor Então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Nós dois juntos é fogo e gasolina Gosto da minha pegada de creia Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Gosto da minha pegada de creia Cara na cara No pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por se deixar leve Que nada é amor Você merece Cara na cara No pele Na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por se deixar leve Que nada é amor Você merece Perdendo o costume de dormir sozinho Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos um baque, bebemos um vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Estamos juntos, o tempo passa, a hora voar Sentir magoia com palavras, me zoar Não quero mais esse estresse, engasso lá Mentei só, nunca vou te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou você, cego, soltado, confuso Também o meu defeito, o meu jeito, o meu mundo Minha velha mania te acha por incuso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Aquele cara que manda você embora Porque manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, 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 nem pensa em se afastar Porque você não é nem louca De abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar tu me chamar de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Foi na tua mente que você é toda minha Tu não entendeu E nós dois juntos é o carro Brigas eu sei que é normal Na hora da gente por um ponto final Que isso tá nos fazendo mal Eu sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Aquele cara que manda você embora Porque manda mensagem te pedindo pra voltar Uh, eu sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Eu sou aquele cara que manda você embora Te bloqueio mandar mensagem te pedindo pra voltar A nossa está no céu Sacificado sem seu nome Meia nossa seu reino Meia fim da tua vontade Azim na terra como no céu Uma nossa grada e naked luta Ae do nossos nervos Agir como nós per amarga os nossos pinnedores Para eles não desvendem a ação, ganhando o mal, pois seu rei, o poder, a hora e a hora e a hora e o esparador do seu tempo Esse é o MK do Youtube, o anistro do momento Fiz acontecer, vi que essa luta não é de ontem Os planos de Deus que falha diferente do ano Virou e acreditei mais no meu talento Deus vai me honrar, só ele sabe meu sorrimento Dei o melhor de mim e vários cansou de me pisar Tocado no quarto, mas me cansei de chorar Porque eu não tinha fama, ele desacreditou E meu talento é o dom que Deus me enviou Tive mais fé no grandioso e ele se sacrificou por mim Me pôr meus pecados, o meu terceiro dia ressuscitou Pai te amo, por isso eu canto pro Senhor Hoje nada me falta, meu bom pastor, louvarei o Senhor E é do todo ativo, é minha salvação Mas é morada em mim, grandioso amor Se sacrificou por mim, me escolheu por chamada E por isso houve assim, é o rei Não tem mais amargo, pois eu sou filho do rei Se estiver aflito, filho, eu consolarei Se estiver difícil, nele, eu confiarei Tote na jogada, vai fazer o que cê não fez O pouco que tenho faço, torna algo incrível Tudo no tempo dele pra fazer o impossível Trancado no quarto, usei tudo ao meu redor Gravei toda a minha música, ainda dei o meu melhor Deus me guardou em seus abraços Um pouco do meu lado, de raça não vai fazer o jogo virar Sei que está tudo tão difícil Tenha fé no altíssimo, pois só ele que vos ajudará Filho, não desiste, se resista Pois tudo nessa luta, você tem que bater a perseverar Seu nome jogado lá no topo, você vira o jogo Vários baba, ovo, o excesso Eu valei o Senhor, filho, todo a ti É minha salvação, me faz demorada em mim Grandioso amor, que sacrificou por mim Me escuro, vou chamar de por isso houve assim É Nós dois se encontra fogo na marihuana Afrodite é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Cheia Que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Cheia Cuidado com a roda do barão vai te pegar Não perde o foco nas suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Você sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos poder gostoso sem forçar a intimidade Nós dois se encontra fogo na marihuana Nós dois se encontra fogo na marihuana Afrodite é a deusa do tesão Final de semana, chega um toque dos amigos confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte, mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a roda do barão vai te pegar Olhos de cigana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me fala que eu sou escorpiana Pelo amor de Deus, você caga a gente nem se ama Me fala que eu chamo, você tá fazendo drama Deixa a porta aberta que tu volta pra na cama Sereia Te encontrei na areia Fumando no posto raro de três e meia Eu brinco o poupa Fazer meu pé de pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Se for no certo é Santa Cruz do trem sagacidade Ela é linda, mas não tem nome na bolsa dela Se eles queiram o telefone, bogo e matiagem Me beijar na boca Sua louca Sereia Vem, sem, veia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cor e já mudou, vá Ela muda na lua cheia Caio no cansa, game, uva Dama da meia, noite e meia Nós dois me encontra fogo na marihuana Prodite, ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar, vai lá Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Eu podia te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixa a minha mente aqui confusa Filha da puta, rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de um momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou no pensamento Ver que tu virou puta com o tempo Minha copiléia quer suiter comigo Ocasião que faz o bandido Vai ser no meu carro, bicho Feita a minha troca, vai ficar fudido Minha copiléia quer suiter comigo Ocasião que faz o bandido Vai ser no meu carro, bicho Feita a minha troca, vai ficar fudido Nós dois me encontra fogo na marihuana Prodite, ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar, vai lá Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda, o tubarão vai te pegar Para o bagulho doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Mexe na cara, não ama com o jaceio Hoje de nave do ar Meu destaque exalando Na cara é do dono paro Vale a destaque do ar Respeita a luta do mano Atenção que meu filho é na prova Pra sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê é de atras Quem quer ser Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Toma do cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do rosto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Toma do cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fivendo não é melhor fazer Piquei e sete maneiro Hoje na latadina com a PP Qual é o G? Ela quer minha vibe Papai da Nike Eu arrancando o curso Ouvido é ninguém Mas tudo voo amanhã Tem baile até meio dia Desce copão Espiré de voo no gênero de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crer Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dúvida É de pose do gênero Mas hoje é facela Que ele bate Mas na fase ruim Quem te ajudou? Tô pela Leró Tô ficando Bebê Ficou um little É abençoado Poder Poste na régua atualizada Ela quer entrar do lado E tomar se surpresar Lugar impudo E dando dois Tiro pro auge Tem chuva de barco Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Toma do cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou E me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Toma do cedo saiu E minha vida mudou Me abraçou E me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Eu tava na esquina plantado Pulei um balão e lembrei do passado Quantos amigos que eu perdi no trato Liberdade por mano que tão privado Operação na favela pra tudo inado A bala voa e no frente é variado Morador indo trabalhar esculachado E os meus rosa tão nasceram revoltado Corto meados e toca tiro pro brindado Na entrada da favela Viva os pinos queimado Morador fazendo contexto pra tudo lado Quem matou Lourenço foi a burra do estado A favela de luto e os amigos tá bolado Se os alemão tentar, vai sair voado O raca do mano tá cuspindo pra caralho E os bebelta na contenção do rádio A boca vendendo e lucrando pra caralho Malha na favela, barulho para o alto Olha de PCX com a gata na garupa Fajado de Nike, invejoso, miatura Tô vendendo as cargas lá na barra da Tijuca A meta é ficar rico, seu filho da puta Tem que somar no crime, senão tu vira bucha E se vacilosa, amigo, pega e te executa E no final de tudo, vira e trampa de brusa O crime é ilusão, não te leve porra nenhuma Olhar joelhei e agradecer ao Senhor Pelo livramento que o pastor revelou Pena de que riu quando tudo começou Já fui humilhado, mas Jesus me exaltou Agora eu tô surfando na batida Larguei o crime e tive que mudar de vida E minha mãe hoje chorando de alegria Por ver seu filho dando uma volta por cima A nova era que tá dominando a pista E o menor do alha tava usando as facinhas Tá ficando o ritmo estúdio todo dia Escrito 23 é o nome da filha Tô fazendo chão na vizinha pra drogueirinha Tô fazendo chão na vizinha pra drogueirinha Tô fazendo chão na vizinha Tô fazendo chão na vizinha Ela grita no meu chão, sabe que o minha não é noite A chão no de bem me chama a atenção da navinha É feliz de contar a história que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu faço um pouco de gole cheiro Tome que isso é sereno, sereno Fuzi no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente Namoro ou imploro, eu até te provo Eu quero ser eu sozinho, faz sempre Nada lá vai dentro da mente Anelado com ouro no make A meta é fazer seu frão Elas é sem coração E que daqui o bicho sou É o do descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na DNA, o banco de cor E substituir o que eu sou novo Não vai achar Já tô muito tempo Botei no prédio Até hoje eu não esqueço Na válida é a sete, tá Ela é uma frentada Dizem que ficou viciada Igual eu, não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí, não dou importância Tava em cidade, eu quero distância Dizem que você caiu Deixa eles contarem a história Que eu gosto de contar dinheiro Eu lanço, eu tô com pete, colhe geral Sabe que isso não é segredo Não é segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse Cada um tem O cabelinho que me é E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela nada E hoje eu tô me encontrando O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de estrada Gente que sonhou comigo E acordou uma olhada Fada Virei referência no galopavão de pavão Tô ganhando o mundo sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar nem quando o saldo da conta Passar um bilhão Menor quanto a emoção Que não é brincadeira Deixa eles contar a história Que eu gosto de contar Dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o pênico E já sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contar a história Que eu gosto de contar Dinheiro, dinheiro Eu lanço, eu tô com o pênico E já sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem också, eu tô com o pênico Sabe que eu não valho nada Uhul Lago tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Só deixo um sol se você quer correr no rio Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, não acho que é por você Me deixe à vontade, quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar Se dá saudade, e quando a gente trans, corpo quente, tipo fé Tu me beija e me arranha, viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas É pra mim que tu lembra quando tá na minha cama Vem ver no meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver lá na cama Deitada, pelada Bebendo, vem fumando cigarrinho de palha Minha pele entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Posta foto pra me provocar Quer me instigar, me fazer silvizar Eu não valho nada Lago tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você tá correndo Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, leorote que possesseu Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada de bandida Desapegado, tô correndo de compromisso Tá louco, cabe Quando eu tiro o vento eu tiro Sexo selvagem Já farabundo e na cara Nós dois no quarto Você sentando na raça Não tenho tempo Pro seu tempo basta entender Por mais que eu fique com o outro Eu sou de você Lago tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você tá correndo Então não fica de viraça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurote que fosse seu Esse é o MK do Youtube O instro do momento Cabelo surfecho Trajado na régua Joga você tchau Descreva que tá de peça Essa é a nova era Essa é a nova era Sobe balão Tô pela VK Tô com meus irmãos Uma nada fora Eu tô no plantão Uma nada fora Tô com meus irmãos Sobe balão Meu leu Ela vem de fora pra poder sentar Eu não sou artista Ela quer me dar Eu tô muito novo Eu tenho talento Tenho fé que o dia eu vou estourar Tenho fé que o dia eu vou estourar Tenho fé E eu vou estourar Cabelo surfecho Trajado na régua Joga você tchau Descreva que tá de peça Essa é a nova era Essa é a nova era Sobe balão Tô pela VK Tô com meus irmãos Uma nada fora Eu tô no plantão Uma nada fora Tô com meus irmãos Sobe balão Eu leu Ela vem de fora pra poder sentar Eu sou artista Ela quer me dar Eu sou muito novo Eu tenho talento Tenho fé que o dia eu vou estourar Ela quer me dar Ela quer me dar Ela quer me dar Eu matei Ela quer me dar Me lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando lá pra porra atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim, fico pra ódio só de lembrar Quando deu o telefone tocar Porque meu Deus, levou um dos mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só e vem, vem falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu tô girando o ruto Na mesma bagulho os meus vão jogar domingo Eu paro e peço com quem vou beber Se eu sou filhado grande tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o Molde é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o Molde é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é saudade Me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o Molde é covarde Tira o bebê de mim Vou cantar no baile mais tarde Você não tá aqui, é foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Do ódio no peito que sempre me perdo Você vai nos cruzando o mundo Você é o menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tira o você de mim E me resta a saudade E deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Eu tenho seus planos, mas o meu peito é só afli É só afli Olha como o mundo é covarde Tira o você de mim E me resta a saudade E deixar no meu canto eu vou tentar ser forte 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 Como o mundo quer ser canto Ou quer ser jogador Deus ele é o homem Ele vai te guiar E se tiver difícil Só vai te confiar Tudo é no tempo dele Só a hora vai chegar E quantos vão falar Que isso não é vida Plagueu a R10 Comecei a animar Ali eu me encontrei Fiquei no meu lugar Na esquina fui lá Eu vi minha mãe chorar Desculpa minha coroa Agora eu vou cantar Eu sou bem predestinado A vencer na vida Com o grande chamado E quem me trago no passado Desculpa lhe dizer Meu filhão tá anotado E eu tô na guerra Pra guerrear Não puxo da luta E não temo a morte Contamos por Deus E poder ser a sorte Só não vi E tenho tanto objetivo Sou filho do Tony E ele tá comigo Esse é meu momento E eu não despedi E tenho pena De todos os filhos De mim na escola Lembro da cara De todos que me voam na roda Mas eu não desisti Do seu melhor pra mim Olha eu consigo bem Por isso eu venho assim Plagueu a R10 Comecei a animar Ali eu me encontrei Fiquei no meu lugar Na esquina foi lá Eu vi minha mãe chorar O chamado me espera Agora eu vou cantar Eu sou bem predestinado Falei que ela vê Com grande chamada E quem me trova no passado Desculpa lhe dizer Meu filhão tá anotado O Fijão tá anotado Fiz bom Diz igual applies E quem vai Não faz isso comigo não, lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão, pra me acompanhar lá e der na mão Minhas cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre se desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama amor Sempre queima nessa cama, juro que o CC te ama Me chama, me chama amor Na cama ela para tudo, me perdendo no seu mundo Não faz isso comigo não, lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão, pra me acompanhar lá e der na mão Minhas cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre se desenvolvendo e pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama amor Sempre queima nessa cama, juro que o CC te ama Me chama, me chama amor Ela para tudo, me perdendo no seu mundo Amarra devagar, 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 devagar Comendo essa rabinha, fumando no seu mundo Do jeito certo eu vou comer a turma Sabe? Você quer fuder com a manhã? Quer fuder com a manhã? Quer fuder com a manhã? Não tá só na boca nem? Você quer fuder com a dos caras? Quer fuder com o pilote? O arsenal da LZ? MK ou rinda por tarefa que comanda por tudo? Do jeito certo a nossa tropa vai pegar o tudo? No estilo de gravar eu carrego no biscoço Ela quer me chamar Ela quer uma bolsa da Maria Guixá Porque sempre só cabudo me deteste Eu entendo Que o MK não serve pra namorar Não se apaixona Quer um lança com doce Com a Glock no porte Olha só Malazinho o que tu tá fazendo? Eu tava lá na minha boca vendendo tudo bom Pra ver se eu ganhando o trocado Ela sabe que eu tenho um jeito de talha Ela é tipo uma princesa de conto de fada Melhor de favela tá com a parte da barra Sustenta aí playboy aqui tu não arranja nada Do jeito certo vou fazer o jogo virar 2023 é o ano pode anotar Vou tá lá no topo sem precisar de pisar MK que montou o set nós vai estourar Com a puta na honra nós maló de jaguar Sequência de balão a braba que nós vai apertar Mano esse cara quer minha letra quer me copiar Não entra no meu caminho vai se estepar Brota na reta vai escutar, largalha a rua, tá? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ontem fez de do jeito certo e hoje eu discluí A barra eu como meia, essa mina vem junto Toda já é essa mina no jeito que fala vamo Hoje que agora no chão não está tá pagando pão Buscando em casa e fala isso Esse cara quer descartar de um carro novo e uma mulher diferente Hoje em dia umas novas estão mais passando Não pode ser eles, tem que ser mais vagens Tem que ser ouro, eu drago porra, tá de sacanagem O que foi do que o pessoal é por espontânea vontade Ah, 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 ah Dois tá, de rolê em relego só pra marular No Corolla toca alto o set da MK Onde não passa, bebezão, daqui a foto vou tirar Invejoso fica puto querendo atenção Fala mal, mas quer jogar na nossa seleção Os menores já tá ligado, que tem fanfarrão Ah, que tem fanfarrão As patricinhas vem da barra, gosta da pegada Bate de Maria, queixinha e unha decorada Gosta de dançar no baile e subir balão Trocou o seu cavia pelo café com pão Ela gosta de bandido, gosta de ouvido Fica cantada quando eu busco ela de carro bicho Só não tira foto não que nós é forajido Eu ganho seu nome, fama de amor ouro maciço Mas é pitbull de raça e mostra pro sistema Que a classe alta curte baile de favela Vem, MT, baile de favela É assim, vem, baile de favela MT me mudou como eu te bonito Sobe no passeio, tá passando o carro bicho Um brilhoso pesado, trajado, um ouro maciço Bate, sobe o mundo, cá pra ficar comigo Então festa na piscina Convoca as primas, vou te deixar molhada Mas sem entrar na piscina E eu vou te dar o papo Vê se não se esquece MK vai te sarrar, não coloca quarenta e sete Meu alenco tá na piscina Vê se não sufoca Meu foco é dinheiro, não dá um tempo pra fofoca Nós vai iluminando, você não percebeu Quando fala mó de mim, mas no fundo queria ser Oh, 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 oh Ei, baile de favela Baile de favela Mas já que a piscina pode brotar Garota, tu perde a linha quando vê o MK Ficou toda louquinha, fuma pernas um balão Tá querendo, esse amigo então vai descer até o chão Apresenta o carinho, piloto e o mano dos carros Apresenta o anjinho, bebelzinho o MK Que é o patrão Que é o patrão Que parte bem safada de olho no cafajete Bebê sábio, sou queridinho do cheiro Vou me mandar até te tocar nesse beat e eu amasso O set do MK, só tem moleque brabo Vocês sabem bem que namã gosta de mandada Tem vários cuzão querendo vir parar do lado Quem tava no chão comigo, eu vou levar lá para o alto Quem tava na maldade fica forte, um abraço Essa é a visão de que é, tu sabe, Nova Elen Combatendo o mal com o bem Nunca perca sua postura, muito menos sua conduta Não acredite em amor de vagabunda Que parte bem safada de olho no cafajete Eu sou eu, tu linha, que ele diga o chão Mas eu tô no pus amigo, que eu tô contando em riqueza Mas eu tô nos amigos, o patrão é policial Não tô me reconhecendo não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá empacando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti e acordar mais linda Já disse que você mexia com o peito na língua Transamos por toda minha casa No quarto, banheiro e na sala Grava, mano, posta nada No site de fofoca Eu ato com meu nome e não pago Eu ligo pro que esse povo flambo Por isso prefiro deixar baixando Experiência própria Assim como eu vivo na mirada mídia Você vive na minha mirada também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Quanto a hora ela vem Não me abandone a minha de raça Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa De madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo E água na boca quando eu vejo seu copo no Na minha cama Ariel do mar Não tô me reconhecendo não Eu não acredito que você vai perder pra Essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Não vai sobrar nada que der Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi A viver sozinho e me esqueci Como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir Difícil admitir Que o nosso futuro ficou no passado Eu tento te esquecer Não tem como esquecer Quando eu deito E vem você na minha mente É porque eu te amo Te imploro pra você voltar Vem pra cá Tu é minha princesa Tu é com certeza Eu não acredito que você vai perder Pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado Mas eu me esforço pra ter um perdão Eu sei que eu tô errado Nosso destino tá na sua mão Mas se você for embora Não vai sobrar nada que der Mas se você for embora Vai destruir meu sentimento Mas se você for embora Eu vou ficar sem rumo Se você for embora Eu nunca me acostumo Oh, 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 oh Essa é a sede de vencer Conheceu o mundo lá fora Logo no final da etapa Te vi que sofrer mais um pouco O dobro O dobro da luta aqui Eu já passava Eu achei que não ia ter fim Cheguei ter um barco de parceiro na boca Eu vi que não era pra mim O guia da boca era puro Fria, eu vou te tirar daí E depois quando eu perdi o meu tipo de paradinho Para a gente não tá mais aqui Tipo assim, o capo da boca não Tá ligado, mano? Se ele fala em perto Descara mesmo Eu ia pegar a gente Eu ia pegar ele lá, mano Só que bagulho de sujeito Só puro 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 Com o meu tipo Só puro Bagulho Eu não bravo Na hora Que vai ter que Salgatio Tá ligado? Ah, qual Bagulho é isso Eu acho que Que era Que Só Que Sou apenas Menor Eu disse Que já faço História Minha família Depende de mim Pra mudar essa porra Agora Não tem o que é pra perder Já já o meu nome decola Essa sede de vencer Conheceu o mundo lá fora Logo no final Eu tava te vi Que sofrer mais um pouco O dobro da luta aqui Eu já passava Achei que não ia ter fim Cheguei ter um barco Com os parceiros na boca Vi que não era pra mim O cria da boca era puro Cria, eu vou te tirar daí Depois quando eu perdi o meu tipo de paradinho Parasito não tá mais aqui Eu Tive que Tipo assim, o capo da boca não Tá ligado, mano? Se ele fala em perto Descara mesmo Eu ia ter a gente Se ele lá, mano Tá sem bagulho tudo Tá puerto Acontei de olho pra minha manhã Vamos só de segurar o que funciona Como é mal piso Não puerto Bagulho, vamos pra mim na hora Que vai que eu fiz Só pra tiro, tá ligado? Ah, qual bagulho é isso Eu acho que tá aí Eu já faço história Minha família depende de mim Pra mudar essa porra agora Não tem o que é pra perder Já já o meu nome decola Essa sede de vencer Conheceu o mundo lá fora Logo no final Eu tava te vi Que sofrer mais um pouco O dobro da luta aqui Eu já passava Achei que não ia ter fim Cheguei ter um barco Com os parceiros na boca Vi que não era pra mim O cria da boca era puro Cria, eu vou te tirar daí Deu enquanto eu perdi O meu tipo de parasito Parasito, não tá mais aqui Eu te vi Coroando a voz Um menorzinho Sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Carro a vida e pegou no platão E na sua pele era uma espurra louca Não vacilou e nem derramou a boca Que de lazer curti uma receita O que ele tava no alto da pente Rolando já que eu resgato a forte Mó saudade que várias amigas aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte Do estado a genocida com o morador De rolar na rapa eu resgato a forte Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte Do estado a genocida com o morador Não caiu medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem Vindica o bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem virar Não tenho medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem Vindica o bicho, fiz ela endoidar E hoje onde eu passo, todas querem virar Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Bem destruída, desde que nasci vou vivendo e aprendendo Botada pro ator e modo rajada Em homenagem do bebê meu fachado Vindica o bicho, a tropa passou Ouro maciço no meu pescoço Agora eu tô no meu momento, a vida eu tô vivendo Olhando elas, compreendecer amor Sem sentimento, respeitado na cidade Amado na comunidade Perder a intenção de criar Mas eu não tenho medo, sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem Vindica o bicho, fiz ela endoidar Hoje eu passo, todas querem virar Não caiu medo, eu sou filho do dono Maior responsa disso, jeito homem Vindica o bicho, fiz ela endoidar Hoje onde eu passo, todas querem virar Hoje onde eu passo, todas querem virar Hoje onde eu passo, todas querem virar Nunca eu passo, todas querem virar Agora eu passo, todas querem virar Imagina com ele virar Hoje onde eu passo, todas querem virar Hoje onde eu passo, dois fazer Uma Sul aonde de Tiago E trailer Agora eu passo, другой Olhares últimos, dois меня Eu passo, dois apoiar Agora eu passo, dois Mirama Eu passo, dois me passo, dois lima